Chifone, para! Chifone, para! Chifone, para! Chifone, para! Chifone, para! Chifone embala! Chifone embala! Eu tenho a Hugues Aldrich. Chifone embala! Chifone embala! Você pode ir na frente? Você pode ir na frente? Não sciencee inquiet答 Mãe, meus irmãos, eu tentei-p видar eu frequência. Não, então eu vou. Isso não pode? Isso é uma coisa que eu gosto disso. Eu não quero falar isso. Eu falo, você não quer? Eu vou. Você tem que falar isso? Eu não quero falar isso? Você não quer falar isso? Você não quer falar isso? Eu não vou fazer isso, eu não quero falar isso. Eu não quero falar isso mesmo. Toma ana! Toma anotação! Tomaาร? E aí ? Toma anotação! Toma! Podemos comer! Não, 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 não.